Uau! Oi, eu sou a Ridley. Você mora em uma casa na árvore dentro de um museu infantil e acha que não se diverte o suficiente? Eu só sei que seria muito mais legal se os dinossauros pudessem falar de verdade. Por que estamos gritando? Eu não sei! O passado esqueci do amor Voltar a viver O nosso trabalho é cuidar dos artefatos que estão no museu e preservá-los. Vai ganhar um desses só pra você. Se chama Bússola de Visão. Não acredito. Smet, olha quem tá aqui. Eu posso ser uma múmia real. Mas eu gosto de abraçar. Sim, você gosta. Eu sou o Dudley. Oi, eu sou a Pits. Primeira macaca escorregando uma casca de banana no espaço. Você vai precisar de alguém grande e forte como guarda-costa. E esse é o Dudley. Oi, gente. É o nosso trabalho. Deixa todo mundo que está no museu seguro. Ridley Jones! Cuidado! Tem guias elétricas na sua frente. Peguei! C.P. Eu tenho preso. Fica tranquilo, Dudley. Eu tô indo. Se vamos em uma aventura juntos, então nós somos um time. Eu acho que tem alguma coisa estranha acontecendo aqui de noite. O quê? Não! Eu não percebi nada de estranho por aqui. Ela vai estar pronta pra nos salvar! Isso! Tchau! 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 Tchau!